Fala galera beleza youtube lebares sejam todos bem-vindos vamos jogar uma ranqueada aqui rapaziada primeira ranqueada da páscoa e vambora vamos ver se a gente tem essa aqui o 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 Request backup Request backup 2, 3, 4, 5 Request backup Olha só esses caras Não é minha maça só o maior Ei, não é tão alto Você não sabe que eu estou com medo de alto? Burst blood O que é esse lugar? A coisa dá muito dano O inimigo foi destruído O que é meu meu dinheiro? O que é meu dinheiro? Não é meu mestre só o maior? Ah, velho Caraca Apertei sem querer Barrei no botão Caraca Esbarrei no botão Caraca, velho Não consigo limpar o inimigo Quero limpar o inimigo Request backup Caraca Caraca O dano da Lolita Corre Não é meu mestre? Apertei Request backup 1, 2, 3, 4, 5 Boa Olha só Bem jogado Boa Request backup Boa Boa Muito bom Um alívio Um alívio Apertei 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 Um inimigo Boa O inimigo Na medida Apertei Apertei ari Todo K La Ages O que está chegando? Um alívio foi destruído 1... 2... Você tem destruído um inimigo! O que é esse lugar? Está destruindo! Meu Deus! Bem jogado! Cara, o Cloud Eu acho que ele é um herói top! O estilo dele O design dos caras desenhados Mas cara, hoje para jogar de Cloud É um sofrimento Ele é até forte, só que demora muito Meu Deus! É um sofrimento jogar com esse hero Meu Deus Ah Que tal Ele é um herói A Batista E Nome Tem um rote A Batista Nem anda, ó. Fungi essa praga, velho. Tá vendo? Ele nem dá nem dano, filho. Ó, o que é bom assim. Nossa, o Tigreal jogou muito, velho. Nossa, o Tigreal e a Lolita jogaram muito, velho. Ei, não, não é tão alto. Me dá um pouco mais rápido. Mano, quando tu pega um tanque bom, é outra coisa, velho. Nossa, o jogo flui fácil. O Tigreal está em casa. Seu time destruiu um turret. Não é meu mestre só o maior? Inicie o retreat. Watts, vai! A monumento está numa soaca. Ele não vai. Ele não vai. Ele vai lá. Ele vai! O que é meu alíno? Ele vai. Tudo bem, por favor. Quick, run! Rogers! Our turret has been destroyed. Double kill. What is this place? It looks like we need a lot. Quick, run! Rogers coming! What? 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 An ally has played the turtle. I'm going to play a play here. Which way is home? Our turret is under attack. Monster kill. Caraca, I'm already hitting. Your team destroyed a turret. Our turret has been destroyed. The turret has been destroyed. One, three, four, five. Wow! Look at all these carrots! Legendary! The turret is home! Your team destroyed a turret! Legendary! The turret has been destroyed. The turret has been destroyed. Shut down! Guys, then I'm going to do that item. The turret has been destroyed. The turret has been destroyed. I'm going to see what I'm going to do. The turret has been destroyed. I'm not so high. You don't know I'm afraid of high. o link tadinho nem dano tigreu vai ficar explicando véi se quiser o vou fazer um item de vou esperar saiu esse cajado genial depois que ele sair galera eu vou fazer o oráculo também essa barriga branca ali o oráculo lhe dá defesa mágica recarga não tá paradinha com o mundo aí a tua aneh b Isso é uma boba Ei, não... não é tão alto? Você não sabe que eu tenho medo de cair? Um inimigo tem que me matar. Um inimigo muito novo. Falei, corra! O Roger está chegando! Um, dois, três, quatro, cinco! Boa! O Divert também é bom. Tá jogando legal com o cara. Não é meu mestre só o maior? O que é esse lugar? O Divert está em atingir. Parece que talvez nós perdemos. O Link vai ficar fazendo isso o tempo todo, velho. O Link vai ficar fazendo isso o tempo todo, velho. Um inimigo foi destruído. Um inimigo foi destruído. Bom, agora, galera, vou fazer isso aqui. Um, dois, três, quatro, cinco! Uau! Então, olha todos esses parates! O cara está fazendo nada, mas ele está espiritando. O que é esse lugar? Parece que o Link está perdendo. tudo está dando razones para a galera. are you кого todos? As peças do 총, partners are sortir iPhone 2,3,3,3,3,4,3,4,34,3,6,2,7. 4, 5, wow, look at all these parrots. Quick, run, Roger's coming. 1, 2, 3, 4, 5, wow. Look at your team, destroy the turret. 2, 3, 5, wow. 2, 3, 5, wow. 1, 2, 3, 5, wow. Oh, my God, man. My God, man. I think we're going to lose this. Lord, resurrecting soon. Nanak doesn't die, man. It holds a lot. It's very difficult to enter this tower. It's only 3, 10, 4, 9, 4, 8. Nanak is holding it. And Ling is just split. So Ling is stupid. It's only 3, 10, 4, 9, 4, 9, 5, wow. I think we're going to lose this. The enemy has slain Lord. Where is the ADC? 1, 2, 3, 4, 5, wow. Look at all these currents. Our turret has been destroyed. An ally has been slain. An enemy has been slain. than he gets slain. 1, 2, 3, 10, 4, 5, wow. acakth it in 2, 3, 5, wow. Hey. Not in like, not in the Nightfall, ...the desert will behold. Tu esquece desse cara no jogo, mano. Porque ele entra. Ele entra na PT e sai, velho. Aí tu nem vê. Sei não, acho que a gente vai perder. Já vi essa história, já. É sempre assim, mano. Quando falta uma torre, os caras vão lá e viram o jogo. Ó, começou, velho. Ninguém limpa a lente, só quer matar, matar. Limpa a lente, velho. 5 barra 10, 3 barra 1, 5 barra 8. Olha o tigre, ó. Meu Deus, mano. Que jogo sofrido, velho. Vou limpar a lente, velho, velho. Não sei se eu estou com medo de cair, velho. Não sei se eu estou com medo de cair, velho. Não sei se eu estou com medo de cair, velho. O que é que é esse lugar? Nossa base está sob ataca. É o LING, o LING ficou expletando. Então, por isso que é importante você limpar, mano, né, LANE. Porque... Depois fica o osso, velho. Vai cá. Deixa eu ver buildar dano. Fazer isso aqui, ó, rapaziada. Não tem um item meu pra sair. Boa. O LING não é só Ludivit, não. É muito roubo de vida. Requestra, backup. Caraca. Boa. Boa. Caraca, Naná está muito chata Não dá, caraca Caraca, jogo tenso rapaz Mano, sabe qual é? Vou tirar essa defesa e vou dar dano Iniciar o retrito Que caminho é a rua? Iniciar o retrito Você tem matado um inimigo Não dá, não Não dá, não dá Buf! Buf! Bunga e roubou, arretou Vamos lá. Ah, velho. Caraca, mano. Não dá, não, velho. Esse link é muito chato, cara. Na moral. Não dá. A gente vai ganhar agora. Torre, torre, torre. Meu Deus, velho. Que jogo suave. Primeira PT, hein, rapaz. Primeira. Parecia que ia ser fácil no início, velho. Aí depois os caras começaram a apelar e ficou difícil. Caraca, mano. Que jogo difícil, velho. Oi, amor. Tô na live, hein. Tô no vídeo gravado, hein. Nós temos uma surpresa. Nós temos uma surpresa. Você tem o quê? Uma surpresa. Não, primeiro vamos lá. Lá, ó. Depois você mostra. Vamos lá. Toma banho que tem que tirar essa roupa. Não, não vou não. Prometo. Deixa aqui, ó. Só pra você. Depois você mostra. O quê? Tu quer mostrar, filho? Tem que tomar banho por causa do... Do... Covid-19, filho. Ai, ai. Pô, amor. Faz aí, amor. Essa coisa aí de novo. Vamos lá. Tá top. É, filho. Cry hard. É, galera. Caraca, que pt, hein. Ah, meu Deus. Que pt foi essa. O inimigo está banhando. O seu time está banhando. Eu sei que os caras estão banindo a Carrie. Eu sei que ele é forte, mano, mas... Não chega a ser meta-ban. Eu sei banindo a Carrie, velho. O inimigo está pegando. Claudio, você quer jogar de Leslie, velho. Mas vai isso. Dois tanques. Pega dois tanques, velho. O inimigo está pegando. Oitenta por partida só, filho. Filho, eu vou descer agora. O cara quer disputar comigo, velho. Se eu tivesse um win rate alto. O que é mais o quê? Não sei se eu põe o Sicilion. O Sicilion é bom, mas demora muito ficar forte, velho. Pode guardar. O inimigo está escolhendo Diggy X-Forg Sua equipe está escolhendo Silvana Vou usar minha cartinha teste Vou botar o... Vou botar o batismo só por causa do show O jogo ML está muito bom, rapaziada Para ficar top mesmo o jogo Ficar top É só eles agora fizerem só fila Solo, duo e trio e time fechado Acabou Quando eles fizer isso e botar... Não... Duas coisas, né? Isso e botar elo por elo Nada de ficar botando lenda com mítico Até a época caem com mítico Não é porque os míticos são mais fortes não Porque normalmente quando você joga contra mítico Eles jogam trio Aí você estarta solo e cai contra trio Pô aí é injusto É três contra um filho Aí fica meio injusto, entendeu? Mas... Quando você joga... Eu trouxe... Eu cheguei para te ajudar Não precisa não, amor Eu vou ajudar É... Quando você joga... É... 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 Solo Contra solo Prova... Se você for bom A probabilidade de você ganhar é melhor 5 segundos Até o inimigo chegar na batalha Esmaja eles Todas as troupes deploiadas Tá com fome? Um... Um pouco Eu sou um... Eu sou um demônio Caramba, um dano que eu já tomei Caraca Caraca, me deu esse dano Vou botar aqui, tá? Uhum Caraca Tomei um dano aqui, meu deus E eu acho que eu vou ficar com muita fome Quem? O Romeo Eu nem acredito Eu cheguei em casa Eu nem acredito Pô, os cara que fazer um, três, um, mano Botação chave Toma Tá vendo? Lá os cara não tão cara de solo, velho Tão cara de tatriodo Caraca, tem quatro caras aqui, velho Mano Mano, tem muito cara ali, velho Tem quatro caras aqui, mano Tem três que os cara... Pô... Essa rotação vai ser osso Pare de gritar Ou eu vou te destruir A imaginação é a força principal Cara, esse inimigo está chorando T checking Tambivinha Eu ganho Essa rotação é só muito chata, cara Os ratão em trio lá, mano. Nossa, na Nádia já é muita gente. Se invadir do Grock, ele fica imune a tudo. Fica difícil, entendeu? Abra sua mente. Nossa turma foi destruída. Um alí foi destruído. O Grock dá muito dano. Se ele não desse tanto dano, ia ser mais fácil de enfrentar ele. Mas como ele tem muito dano, aí fica difícil. Eu não sou um monstro. Eu sou um demônio. Ó. Em frente a si mesmo. Não. Olha só. Metade da barra. O cara deu, velho. GG. O cara deu. Vem aqui. Espera. 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 Você nunca vai aprender Bota aquele vestidinho Tá gravando ainda? Uhum Os caras vieram com a rotação 3-1 desse porro Tá difícil pra caramba Ah, tem 5 caras lá embaixo 4, sei lá, morri Danão Danão é trio, gente Ih, caraca É trio, Danão, gente Falei É trio lá Fica de olho nela pra ela não mostrar agora A magia mística é tão maravilhosa Dá não, filho Já era Só rende Não, Carol Carol, você ouviu? Não, Carol, você não vai ver tudo Melhor render do da não, velho É trio Mas eu ia mostrar tudo Caraca, deu nem pra fazer nada, velho Vamos ver lá Vamos ver lá, vou dar uma olhada agora pra ver se é trio Ah Falei Isso que é errado Tô falando Eu não sabia que era trio Tudo mítico lá Rendeu? Pô, não dá Não dá Não dá porque jogar contra Vou entrar, amor Vou entrar que eu vou te ajudar Não dá porque, pô Você joga contra trio de místicos Pô, eu tô solo Os caras aqui, pelo jeito, também tão solo Os caras jogam tudo junto Aí como é que tu vai ganhar? Não tem como ganhar, não Ó Esse dopa aqui, ó Dopa, sei lá Vamos lá Ó Estampa Vou te dar o que é seu Tô linda A comida Ela é a comida Coma aí, galera Olha E os principais O show Eu vou falar agora não Vou falar agora não Valeu, rapaziada Tamo junto Um abraço E Fui Fui